Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Ficamos felizes em ter a sua companhia. E desejamos que o nosso Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Hoje, estudaremos a oitava lição deste trimestre com o tema O Exílio de Davi. Nesta ocasião, estudaremos as grandes lições que podemos extrair da vida de Davi quando este estava na caverna de Adulão. Veremos as características dos homens que ajudaram este monarca de Israel. Pontoaremos o que podemos aprender com a liderança de Davi e, por fim, analisaremos as qualidades do filho de Gesser como um líder no exílio. Você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então, não saia daí. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo nos diz Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto E todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles e eram com ele uns quatrocentos homens Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2 A verdade prática nos diz Dos muitos conflitos que vivenciamos Aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual E formação de nosso caráter Segundo o modelo de Cristo O objetivo geral da lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos Podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual Já os objetivos específicos são três Primeiro, caracterizar o exílio de Davi Segundo, expor Davi e o amor com os pais E terceiro e último, explanar sobre pessoas que morreram por Davi A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versos do 1 ao 5 Acompanhe conosco Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai E desceram ali para ele E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto E todo homem endividado E todo homem de espírito desgostoso E ele se fez chefe deles E eram com ele uns quatrocentos homens E foi-se Davi dali a mispa dos Moabitas E disse ao rei dos Moabitas Deixa estar meu pai e minha mãe convosco Até que saiba o que Deus há de fazer de mim E trouxe-os perante o rei dos Moabitas E ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte Porém o profeta Gade disse a Davi Não fiques naquele lugar forte Vai e entra na terra de Judá Então Davi foi e veio para o bosque de Erete Para comentar a lição de hoje Contamos mais uma vez com a participação do evangelista Jazel Marques Pai do senhor ministro Pai do senhor presbítero Alessandro Barreto Amém Contamos também com a participação mais uma vez Do presbítero Jonathan Lucena Pai do senhor presbítero Lucena Pai do senhor presbítero Alessandro Amém Estamos na lição de número oito Falando sobre o exílio de Davi Segundo grande monarca de Israel E evangelista Jazel Quando nós olhamos para essa história do exílio de Davi Nós conseguimos extrair daqui várias lições O texto ou título da lição fala sobre a palavra exílio E o dicionarista Antônio Oaz nos diz que exílio é Banimento, degredo, desterro Ele ainda continua dizendo que é deportação, ermo, expatriação, isolamento E ainda que diz que é esse isolamento do convívio social Ostracismo, proscrição, solidão Tudo isso o monarca Davi vivenciou Pelo menos quatro ou cinco capítulos do livro Do primeiro livro de Samuel Pelo menos do capítulo 21 Já começa ali no capítulo 20 Mas mais especificamente Do capítulo 21 ao capítulo 24 Nós vamos ver Davi Em um lugar chamado Caverna de Adulam E quando olhamos para o contexto Do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel Nós vamos extrair Ou temos como extrair Dali algumas lições Falando sobre isso Qual a primeira lição, digamos Que podemos comentar à luz do texto bíblico O que essa caverna serviu? Essa caverna foi para Davi o quê? O que a gente já poderia começar? Para já aplicando de certa forma Para o nosso telespectador que nos acompanha Só para que você se situe Essa caverna de Adulam Estava mais ou menos a 25 quilômetros ao sul de Judá Então era um lugar conhecido Alguns estudiosos dizem que naquela região ali Havia centenas de cavernas E uma dessas foi a caverna de Adulam Qual a primeira lição que nós podemos extrair desse contexto Onde Davi estava exilado? Muito bem, presbítero Alessandro Nós iremos perceber que após a unção De Deus sobre a vida de Davi como rei Ele vai passar a viver agora um momento de constante perseguição Por parte de Saul Não foi fácil para Davi um período de aproximadamente 13 anos De constante perseguição E para se livrar das mãos de Saul Muitas vezes Davi teve que escapar em algum lugar E um dos lugares que a gente vai encontrar Davi se refugiando Porque ele esteve em outros lugares Inclusive antes dele ir para a caverna de Adulam O capítulo 21 do primeiro livro de Samuel A Bíblia diz que ele fugiu para Aquis, rei de Gat E foi aquela ocasião bem interessante Onde a Bíblia diz que Davi quando chegou lá Que ele se passou como um louco Começou, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 21, verso 13 A escorrer saliva pela sua boca Pegar nos umbrais da porta E é quando é daquele caso que o rei Aquis diz Faltar-me-ia doidos para que trouxesse mais um E Davi, diante daquela situação Ele foge exatamente para a caverna Vamos observar o que diz o capítulo 22, verso 1 Primeiro livro de Samuel Que é o texto da nossa lição Que está aí na lição, verso 1 Então Davi se retirou dali Ele saiu, ou seja, da casa de Aquis, rei de Gat Saiu dali e se escapou para a caverna de Adulam E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai E desceram ali para ele Então o texto nos mostra que Davi Ele vai para uma caverna A caverna de Adulam E é interessante destacar Que esta palavra, o nome Adulam Significa literalmente refúgio Abrigo, esconderijo Então observe que para Davi Aquela caverna que o senhor perguntou Qual é a lição, ou quais as lições Que nós podemos destacar Sobre esse escape na vida de Davi Fugindo para a caverna E a primeira lição que nós podemos destacar É que a caverna foi um lugar de refúgio para Davi Davi precisava abrigar-se Ele precisava de um lugar de refúgio Então a caverna de Adulam Foi um lugar de tratamento na vida de Davi E não podemos esquecer também Podemos aqui até aplicando esta lição Nós não podemos esquecer que as cavernas Os vales que as vezes enfrentamos na vida Os desertos também Eles não são permanentes São temporários É um momento É um lugar de escape Deus estava dando ali a Davi um lugar Para ele escapar E me faz vir à memória aqui Um texto que está na carta de Paulo aos Coríntios Eu quero ler aqui rapidamente Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 10 Versículo de número 13 Porque essa lição é uma lição muito maravilhosa Sim, sim Que inclusive a gente vai estudando E vai fazendo a aplicação ao mesmo tempo Porque nós temos aqui uma mensagem de Deus Para todos nós 10 e 13 da primeira carta aos Coríntios Nos diz Não veio sobre vós tentação Senão humana Mas fiel é Deus Que vos não deixará tentar Acima do que podeis Antes com a tentação Dará também o escape Para que a possais suportar E tentação aqui também pode ser entendida como provação Então observe que em meio às grandes provações O texto está dizendo Que Deus também dá o escape Então Deus estava dando para Davi ali um escape Um momento onde ele pudesse se refugiar no Senhor Exatamente o versículo capítulo 22 verso 1 Diz que ele desceu para essa caverna E ele ali estava Como um lugar de refúgio Eu imagino inclusive Presbito Alessandro e Presbito Mão Jonatas Que aquele momento Na vida de Davi foi tão especial Que depois o rei Davi O salmista Davi Vai escrever muitos salmos E nós podemos acreditar Que muitos salmos foram inspirados Em momentos como estes Na vida de Davi O que dizer no salmo Salmo 46 por exemplo O versículo 1 Onde diz que Deus é O nosso refúgio E a nossa fortaleza E socorro bem presente Na hora da angústia Então Deus preparou para Davi Aquela caverna Como um lugar de refúgio Para ele Muito bom Evangelista Jaziel falou aqui Sobre salmos E há pelo menos Dois salmos Específicos Que comprovadamente Davi escreveu Quando estava naquela caverna É o salmos de número 57 E o salmos de número 142 E o número 142 Versículo 5 Ele faz referência A Dulão Chamando de refúgio Quando ele diz A ti Senhor Clamei Eu disse Tu és o meu refúgio E a minha poção Na terra dos viventes Ele faz um trocadilho aqui E diz que o Senhor Na realidade é o seu refúgio Ele estava na caverna de refúgio Mas o Senhor Era o seu refúgio Presbítero Jonathan Lucena O evangelista Jaziel Explicou de forma muito clara Que uma das primeiras lições Que nós podemos extrair Em primeiro lugar Primeiramente falando É que a caverna Foi um lugar de refúgio Segundamente falando O que é que a gente pode extrair aqui Como uma lição Qual a segunda lição Que a gente pode extrair dessa caverna Muito bem Além de ser citado aqui A ideia de refúgio Nós poderíamos perceber De que a caverna de Adulão Foi um marco na vida de Davi também Por ter sido um lugar Onde houve a reconciliação Ou o que a gente poderia chamar De um lugar de reconciliação O próprio texto Que o evangelista Jaziel já leu Mas se nós lermos novamente Vamos perceber A informação histórica Que o texto nos apresenta Sim Capítulo 22 Do primeiro livro de Samuel Versículo 1 Então Davi se retirou dali E escapou para a caverna de Adulão E ouviram-nos seus irmãos E toda a casa de seu pai E desceram ali Para ter com ele Essa informação é importante Por isso nós dizemos De que aquela caverna Também foi um marco Pelo fato de ter tido Uma reconciliação E isso no âmbito familiar Porque é importante Que se lembre Que até Davi Pertencer especificamente Ao exército de Saul A sua convivência com a família Não havia sido dificultada Ou tivesse tido Uma dificuldade de ser conservada O próprio texto vai dizer Se a gente voltar Por exemplo Capítulo 17 Versículo 15 Diz que mesmo ele Tocando para Saul Ele ia e voltava Para a sua casa Capítulo 17 Versículo 15 Ele estava a serviço do rei Até então Claro Tocodedilhando sua harpa Para que houvesse Uma tranquilização Já que o espírito maligno Estava sobre Saul Mas ele voltava para casa Veja que o convívio familiar Ainda era visto aqui Mas a partir do momento Que ele vence a guerra Contra Golias E ele é reintegrado O próprio Jônatas Por exemplo Concede a ele A roupa De um guerreiro Se dispõe A dar a sua própria capa A sua espada Como diz o capítulo De número 18 E o versículo De número 1 a 4 Ele então É reintegrado Ao exército Então a partir daí Daí para frente Praticamente Ele não tem mais Essa facilidade De estar indo e voltando Para a sua casa Principalmente Como já foi dito Quando ele passa A ser perseguido Por Saul E exatamente nesse momento Ora Quanto tempo Já não tinha passado Desde o momento Em que Saul Declaradamente Esteve perseguindo a Davi Mas agora Na caverna Os pais Voltam Ou estão com ele E nós poderíamos Aqui destacar Pelo menos Três verbos Que a gente poderia Citar aqui Três coisas em especial Que esses verbos Descrevem Primeiro Ele reencontra-se Com a família Como eu disse Já fazia um tempo Considerável Que não estavam juntos E os pais Descem a ele O pai A mãe Seus irmãos Também se reconcilia Porque é bom Lembrar Que havia alguns Irmãos de Davi E isso é visto No capítulo 17 Principalmente Os três mais velhos Ou o mais velho Que tinha Uma certa cisma Com o Davi E isso Desde o momento Em que foi ungido O fato dele ter ido Ver a guerra Levar mantimento Isso pode ser visto No capítulo 17 Então uma certa Reconciliação Houve aqui Os irmãos se reconciliaram A amizade foi restaurada E em uma última palavra Um último verbo Diz o texto Que Davi cuidou Da sua família Isso E isso quando a gente Segue lendo O capítulo 22 Diz que o cuidado A honra que Davi Deu a seus pais Foi tanta Porque ele sabia Que seria perigoso Os pais permaneceriam E ele vai Dirige-se a Moab E pede ao rei Que esse possa dar Abrigo para os seus pais E ele se preocupa Davi não preocupava-se Apenas consigo Ou colocava a Preocupação Sobre si Sendo em detrimento Dos outros Diz o capítulo 22 Versículo de número 3 E o versículo de número 4 E alguém pode se perguntar Mas ele leva para Moab Por que aquele Já que nós sabemos Que os Moabitas Eram descendentes De Ló Conforme Gênesis 19 Versículo 30 A 38 E durante o período Que Moisés liderava A nação de Israel Esse povo foi um pouco Arisco com relação A nação de Israel Conforme o próprio texto De Deuteronômio 23 Versículos 3 a 6 Apresenta Mas é bom lembrar O caro professor Deve destacar isso Porque de repente O aluno pode se perguntar É bom lembrar Que Ruth Que era bisavó de Davi Era Moabita Isso está em Ruth Capítulo 4 Versículos 18 a 22 O que pode Davi Ter se utilizado Desse grau de parentesco Para que houvesse Uma sensibilidade E os seus pais Ali tivessem guarido E além disso Presbítero Jonathan Lucena Além da bisavó de Davi Ser uma Moabita É bom retrocedermos Um pouquinho mais Para o capítulo 14 Do primeiro livro de Samuel Versículo 47 Que mostra que Saul Tinha muitas discórdias Com os Moabitas Inclusive houve guerras Então eram teoricamente Falando inimigos Não é assim? Muito bom Então nós aprendemos aqui Que a caverna de Adulão Foi para Davi Um lugar de refúgio A caverna de Adulão Foi um lugar de reconciliação Houve um reencontro Uma reconciliação Houve um cuidado De Davi com os pais Mas a caverna de Adulão Também foi um lugar Evangelista e jaziel De reconhecimento O senhor citou aqui Um texto muito interessante Que é o primeiro livro De Samuel Capítulo 17 Versículo 28 Veja o que diz o texto E ouvindo Eliabe Seu irmão mais velho Falar àqueles homens Acendeu-se a ira de Eliabe Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem deixaste Aquelas poucas ovelhas No deserto? Bem conheço a tua presunção E a maldade do teu coração Que desceste para ver a peleja Então disse Davi Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro E falou conforme aquela palavra E o povo lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras Parece que para onde Davi ia Os irmãos e o povo Não o reconhecia como nada Era alguém quase que Menosprezado E por que não dizer Evangelista e jaziel Que por conta disso Naquela caverna Foi um lugar de reconhecimento também O senhor falou de lugar de refúgio O senhor falou de lugar de reconhecimento De reconciliação Mas por que não dizer também Evangelista e jaziel Que ali foi um lugar de reconhecimento Exatamente Veja que o capítulo 22 Que é o da leitura Diz E desceram ali Seus irmãos E toda a casa de seu pai E desceram ali Para ele O senhor falou Desse texto De Samuel 17 Quando Eliabe O repreende Inclusive Davi Diz O que foi que eu fiz? Ele só tinha feito uma pergunta Mas é interessante lembrar também Que no capítulo 16 Quando se dá a unção Nós vamos perceber Que enquanto todos estavam no banquete Davi não estava lá Era como se que dissesse assim Davi não faz parte desses momentos Mas vai chegar o momento do reconhecimento E esse reconhecimento se deu Exatamente aqui na caverna Então além de refúgio Reconciliação A caverna era com certeza Um lugar de reconhecimento Na vida de Davi Por parte dos seus irmãos Que o desprezavam Davi em alguns momentos Tenta provar sua capacidade Deus não acredita em Davi Mas chega um momento Que eles reconhecem Quem era Davi Há um texto escrito por Davi Nós já estamos terminando Nesse primeiro bloco Ministro Mas ainda tem alguns segundos Que eu penso Que retrata um pouco Essa situação familiar Da falta de reconhecimento Da chamada de Deus Na vida de Davi Por parte da família Que está no Salmo 27 Versículo 10 Que diz Porque Quando meu pai e minha mãe Me desampararem O senhor me recolherá Parece que tem alguma coisa A ver aqui Muito bem Nós estamos terminando Esse primeiro momento Já já nós voltamos Para o seu programa Escola Bíblica Dominical No nosso segundo bloco Não saia daí Estamos de volta No seu programa Escola Bíblica Dominical Comentando a lição De número 8 Que trata sobre O exílio de Davi Presbítero Jonathan Lucena Num bloco anterior Nós falamos aqui Rapidamente Com a evangelista Jaziel E pontuamos Uma terceira lição Que aprendemos Com a caverna de Adulão A caverna de Adulão Foi para Davi Um lugar de refúgio Foi muito bem explicado Isso aqui A própria versão atualizada Diz Que ele se refugiou Muito bem A caverna de Adulão Foi um lugar de reconciliação O senhor explicou Que a família voltou Para Davi Os pais Os irmãos E no momento final O evangelista Ainda rapidamente falou Que foi um lugar De reconhecimento Porque os irmãos Desceram ali Para ter com ele Anteriormente Parece que não havia Tanto esse reconhecimento Mas chegou esse momento Em que eles Decidiram Digamos De alguma forma Deixar de apoiar Ou deixar Melhor dizendo Não vou usar a palavra Apoiar Mas deixar de estar Ao lado de Saúl E reconhecer Que Davi era também Alguém que tinha sido Ungido como rei Mas poderíamos Poderíamos Quero dizer Falar Sobre um quarto aspecto Uma quarta lição Que aprendemos Com a caverna De Adulão Com certeza Seria o destacar De que nesta caverna Também Além de servir De refúgio Para Davi De reconciliação Entre ele E seus familiares E reconhecimento Como já foi dito Há uma ação Restauradora Que vai operar Ali naquela caverna E é interessante Destacar o seguinte Geralmente Os personagens Quando Principalmente No Antigo Testamento Se dirigiam a caverna Tinham o propósito De ficar isolado O senhor próprio Trouxe a definição De exílio aqui Entre as definições Mostra de que é A ideia de solidão Ora Davi tinha ido Para Davi Com esse propósito De ficar recluso Mas é interessante Que ele não fica Só por muito tempo Chegam seus familiares E na sequência Do texto Capítulo 22 Versículo 2 Diz que de forma Destacada Se ajuntam a ele Ali naquela caverna Alguns tipos De pessoas Claro que nós Veremos aqui Com mais detalhes Posteriormente Nesse comentário Mas observamos Pelo texto Do capítulo 22 Versículo 2 Apenas a título De informação O texto Dizendo o seguinte Ajuntaram-se a ele Todos os homens Que se achavam Em aperto E todo homem Endividado E todos os amargurados De espírito Então veja que Pessoas que tinham Problemas Tanto quanto Davi Estão também Dentro daquele convívio Passam a estar Na vivência Com Davi E é exatamente Sobre estes homens Que Davi vai exercer Uma liderança Especial Servindo de modelo Não só naquela Sua geração Como no próprio Antigo testamento No tempo posterior Mas para nós Ainda hoje Mostrando que São exatamente Essas pessoas Que eram desprezadas Que quem olhasse Jamais Seria alvo De investimento De quem quer que seja Mas esses Passarão por um processo De investimento Pela própria liderança De Davi E o que a Bíblia Vai dizer posteriormente A seu respeito De que eles passam A ser aqueles Grupo Que a gente poderia chamar De a tropa De elite de Davi Os valentes de Davi E em primeiro Crônicas Capítulo 11 Versículos 10 a 12 Vai mostrar que Esses homens valentes De Davi Vão apoiá-lo De forma valorosa Durante o seu reinado Aqueles homens A princípio Ora Quem olhasse E fosse fazer um diagnóstico Ver a situação Daqueles homens Por essas palavras Aqui que já citei A princípio Jamais Investiriam neles Mas esses homens Passam por um processo De restauração É o que nos diz O texto sagrado E passam a ser instrumentos Dentro do reinado De Davi Quando este é estabelecido E a gente pode aproveitar Presbita Alessandro Evangelista Jaziel Lembrar de que Davi Pode ser comparado A própria pessoa de Cristo Já que ele prefigura A Cristo Onde no Novo Testamento Por exemplo Em Mateus capítulo 11 Versículos 28 e 29 Jesus lança o convite Jesus lança o convite E ele diz Vinde a mim Vós que estás cansados E oprimidos E sobrecarregados Como diz a versão atualizada E eu vos aliviarei Se assemelhando Portanto A ação Que ocorreu Na caverna de Adulão Por meio da liderança De Davi Jesus também traz Essa restauração Isso é interessante Ser destacado Em sala de aula Não só A caverna Trouxe refúgio Reconciliação Reconhecimento Mas também Restauração Para essas pessoas Apontando para a obra Que Cristo faz Também na vida Do ser humano E quando o senhor Fala sobre Essa comparação Entre Davi E Jesus Ou semelhanças Há um texto Bem interessante Que quando Jesus Fala no capítulo 14 Do Evangelho de Lucas Sobre a parábola Da grande ceia O verso de número 21 A parte final Desse texto Diz assim Sai depressa Pelas ruas E bairros Da cidade E traze aqui Os pobres Os aleijados Os mancos E os cegos Foi mais ou menos Isso que Davi fez Pegou aqueles homens Cheios de problemas Vamos assim dizer E abrigou aqueles homens E falando sobre isso Evangelista Jaziel Já faz o link Essa fala do presbítero Lucena Para aquilo que nós vamos Comentar um pouquinho aqui Existem características Desses homens Que são marcantes Foi falado aqui Pelo menos Três características Que eles eram Homens que estavam Em aperto Eram homens Endividados E homens De espírito Desgostoso Sobre esse homem Em aperto Evangelista O que a gente poderia Falar sobre isso? Muito bem Esses homens Que procuraram Davi O que a gente entende É que eles se identificaram Com Davi Davi era um fugitivo Estava em aperto também E estes aqui Que era um número A Bíblia diz aqui No capítulo 22 Que era um número De quatrocentos homens Uns quatrocentos homens Além do pai E dos irmãos Como a gente já leu Então observe que Esses homens De alguma forma Eles se identificam Com Davi Que estava fugindo De Saúl E estes também Que o texto diz Que estava em aperto E o conceito Que a gente tem aqui De aperto É alguém que estava Oprimida Sob perseguição Então o aperto Está referindo-se A alguém que estava Sob perseguição Desprezada E como o senhor já disse É interessante Que Davi Não desprezou Essas pessoas Davi acolhe estes homens Que posteriormente Vão se tornar Os valentes de Davi Mas que naquele momento Mas que naquele momento Presbito Alessandro E Presbito Mão Jônatas Esses homens Não tinham nada A oferecer Davi O que eles tinham Para oferecer a Davi Davi é um fugitivo Precisava de alguém Que viesse dar reforço a ele E chegam homens oprimidos Como a gente vai observar Mais na frente Homens desgostosos De espírito E com várias características Que a gente vai ser comentada Mas Davi acolhe estes homens Davi os recebe Davi nós podemos aqui Inclusive dizer Que ele se tornou Um motivador Naquela hora Para motivar aqueles homens E quantas lições A gente não aprende com Davi Que mesmo estando em aperto Ele conseguiu estender a mão Para aqueles que estavam Mais necessitados do que ele Nós podemos inclusive Lembrar de um fato Que vai acontecer também Antes de Davi assumir o trono Primeiro Samuel capítulo 30 Mostrando que Davi Sempre se preocupava com os outros A Bíblia diz que Quando tocaram fogo Na cidade de Ziklag Os amalequitas Se não me faz memória Tocaram fogo Destruíram E diz a Bíblia Que quando Davi Ele vai em busca Da sua família Dos seus filhos Ele encontra no meio Do caminho Um homem caído Que estava já morrendo E a Bíblia diz que levaram Aquele homem para Davi Davi cuidou dele Davi alimentou E aquele homem Posteriormente foi um instrumento Usado por Deus Para levá-los até a tropa Dos inimigos Então o que é que Nos chama a atenção aqui Davi mesmo estando Precisando de ajuda Ele ajudou Quem estava mais necessitado Eram homens que estava em aperto Mas Davi não negou a ajuda Do acolhimento A esses homens E como já disse Esses homens Posteriormente Iriam ser De grande importância Na vida de Davi Sendo aqueles homens De grande confiança Aqueles homens Que integrariam O exército de Davi Essa sua fala Evangelista Jazeal Me faz lembrar Uma palavra Que o apóstolo São Paulo Ele se dirige A igreja de Corinto Ele diz Salve engano Ali logo Nos primeiros versículos No capítulo 1 Ele diz que Os irmãos Deveriam consolar Os outros Com a consolação Que eles receberam Parece que é isso Que Davi faz Davi ajuda as pessoas E depois ele vai ser Também consolado De alguma forma Muito bom O evangelista Jazeal Falou sobre esses homens Que viviam em aperto Em angústia Presbítero Luceno O texto fala Sobre uma segunda categoria Desses homens Que eram os endividados E pela cultura Parece-nos que Pessoas que eram escravas Ou que deviam Ou que se tornavam escravos Será que isso tem Alguma coisa a ver Com esse termo Endividados Com certeza A expressão endividado Aponta para Que estes homens Que ali chegaram Na caverna de Adulão Possivelmente se dava Porque eles haviam Se tornado escravos Por dívidas Que haviam contraído E por certo Pela impaciência De não permanecer Debaixo dessa escravidão Ou na tentativa De fugir dela O texto diz Que eles foram Para a caverna de Adulão As suas dificuldades Eram no âmbito financeiro Não é Uma questão De problemas Emocionais Mas voltados Para questões De problemas Financeiros A própria expressão Homens endividados É sinônima De homens Que estão Escravizados Por causa De uma dívida O termo hebraico Que aparece aqui Aponta para alguém Que toma dinheiro Emprestado a juros Ter vários Credores Ou seja Eram pessoas Que não tinham condições De pagar as dívidas Que haviam contraído Não sabemos ao certo Por que Pode ter sido Uma questão De impossibilidade E algo que Fugiu ao seu controle E se vira Uma situação desconfortável E estes Diz a Bíblia Foram também A Davi É interessante perceber De que Davi Não somente Refugia Ou recebe Naquele refúgio As pessoas Que tinham problemas De área emocional Como também De área financeira E já que Davi Aponta para a pessoa De Cristo Mostra Que Cristo trata Em todas as áreas Do ser humano Talvez alguém Esteja na sala de aula Por exemplo Em que o professor Esteja ensinando Esta palavra Talvez não esteja Tendo nenhum problema De ordem emocional Vamos dizer assim Mas está tendo Um problema De ordem financeira É uma oportunidade De dizer E lembrar A luz da Bíblia Que Davi Sendo uma figura De Cristo Cristo também Ampara aqueles Que passam por momentos De dificuldades financeiras E já que a Bíblia Diz que o Senhor É o dono do ouro da prata Há uma esperança Para os endividados Há o Davi espiritual O Senhor Jesus Cristo Que pode trazer O consolo também Na caverna De Adulão Agora o segredo é Ir em busca De quem pode trazer A solução Eles foram para Davi Só ir a Cristo Cristo tem a solução Dos problemas Muito bom E a Bíblia diz Que Cristo levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Todos os nossos pecados Mas ele pagou Nossa dívida Paulo não diz isso Ele usa Essa expressão Dívida Ele pagou Nossa dívida Então de alguma forma Nós também Éramos endividados No mundo espiritual Claro no mundo físico Também é possível Mas me referindo Mais a questão espiritual Que foi o papel Que Cristo fez A expressão No hebraico Que aparece ali A expressão Nachar Que fala de homens Endividados Homens que deviam Mas evangelista Jaziel Temos aqui A última característica Que aparece aqui Nós vamos comentar Sobre uma outra Mas as características Digamos assim Entre aspas Negativas Em aperto Agora falamos Sobre endividados Mas existe Uma terceira Que é muito forte Diz que eles eram Homens De espírito Amargurado E alguém que está Nos ouvindo Pode achar que Espírito amargurado Aqui é alguém Revoltado É alguém que está Vivendo irritado Com alguma coisa Mas não é isso Espírito Amargurados Aqui Fala de algo Da alma Parece-me Que é mais propício Algo do espírito É uma questão Mais interior Alguém que viveu Talvez frustrações Está com a alma Atormentada O que é que a gente Pode comentar Sobre esse versículo Exatamente Presidente O texto diz Quando fala aqui Homens de espírito Desgostoso Na revista E corrigida E de acordo Com os originais No hebraico Aparece aí a expressão Ma'ar nefes Que essa expressão Significa literalmente Estar com a alma Atormentada Que é aquilo Que o senhor havia dito Era um problema Que estava envolvendo Os sentimentos A emoção Daqueles homens Que estavam Amargurados De alma Eram homens Que a gente entende Que estavam Desesperançosos Da vida Isso E o que nos chama A atenção Como a gente já apontou É que Davi Não desprezou Esses homens Davi recebe Esses homens E o texto diz No capítulo 22 E o verso Dino 2 E ele se fez Chefe deles Então observe Que aqueles homens Vêm até Davi E Davi como líder Ele vai trabalhar Na vida Daqueles homens Como já disse Desesperançados Da vida Modificando As suas vidas Encorajando Também aqueles homens Dando a eles Uma nova perspectiva De vida Então veja que Davi Presbitalessandro E Presbitalessandro E Presbitalessandro Foi um verdadeiro Instrumento usado Por Deus Na vida Daqueles homens É claro que Nós entendemos Que tem um propósito Divino também Deus precisava Ou Davi Precisava de um exército E é interessante Como esse exército Foi formado Porque se fosse escolhido De outra forma Davi selecionando homens Talvez não tivesse dado certo Mas Deus criou Toda essa situação E estes homens Que volto a dizer Desqualificados Vieram até Davi Davi os acolhe Davi vai trabalhar Na vida daqueles homens Vai tratar com eles Aqueles homens Que aparentemente Não tinham mais nenhum valor Que já estavam Desprezados Esquecidos Mas Davi acolhe Vai se utilizar Desses homens Futuramente Como homens Que iriam ajudá-los A vencer Inclusive grandes batalhas Homens corajosos Homens destemidos Então É interessante Nós observarmos isso E fazendo sempre Esse link Que o presbítero Mão Jonatas Já fez no início O senhor também Já comentou aqui A gente sempre fala Dessa passagem Pensando no que Jesus fez Na obra de Cristo Jesus Jesus Ele diz lá em Mateus 11 Verso 28 Verso 29 Vinde a mim Todos vós que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Então o que Jesus fez Na nossa vida Digo Foi exatamente isso também Trazer esperança Trazer alívio Alívio Trazer descanso E hoje nós podemos Desfrutar Fazer parte Inclusive Desse exército Santo Que é a igreja Do senhor Jesus Muito bom Nós temos ainda Aqui alguns minutos Já estamos terminando Esse segundo bloco Mais presbítero Jônita Lucena Eu acho que a gente A gente ainda pode falar Sobre essas três características Mas principalmente Sobre esta última Porque no próximo momento No terceiro bloco Do nosso programa A gente vai falar Sobre uma característica Positiva desses homens Falamos de homens de aperto Falamos de homens endividados E falamos agora Muito bom A fala do evangelista De homens amargurados De espírito Nós vamos falar De uma qualidade positiva Desses homens de Davi No terceiro bloco Mas para terminar Eu estava aqui pensando Quando o evangelista Falava Homens de espírito Amargurados Numa ótica humana Em uma seleção Para um exército Porque esses homens Formaram um exército De Davi Começaram com 400 Foram até 600 homens A gente Humanamente falando Evangelista Jaziel E presbítero Joranta Lucena Nós não escolheríamos Estes homens Para estar em nosso exército Digamos assim Porque quer sim Quer não A questão Da qualificação Ela está em primeiro Em primeiro Em um dos primeiros lugares Em qualquer seleção Questão estereótipa Por exemplo A aparência Quando diz O evangelista Citou o termo Na Maar Nefes Quer dizer Homens abatidos E pessoas abatidas Geralmente são pessoas Propensas a uma depressão A um espírito Angustiado A ser introspectivo E Davi Não olhou para isso Não é assim Davi foi o exemplo De que essas pessoas Merecem oportunidade Com certeza Ele não reproduz o erro Que um dia fizeram Com relação a ele A julgar pela aparência Porque tanto é Que no momento da assunção Rapidamente Davi havia repreendido Deus havia repreendido Samuel Pelo fato de ter se levado Pela beleza de Aliab E quando Davi se apresentou Foi preciso Samuel dizer A ele mesmo Então Davi vai fazer Diferente Investindo nessas pessoas Porque ele consegue ver O potencial Ou seja Aquilo que está No interior E não no exterior Muito bem Eu vou voltar com a sua Fala ainda Mas nós vamos terminar Esse bloco E já já nós retornamos Para o terceiro e último momento Do seu programa Escola Bíblica Dominical Estamos de volta No seu programa Escola Bíblica Dominical Estudando a lição De número 8 Que fala sobre O exílio de Davi Evangelista Jaziel E presbítero Jonathan Lucena Nós terminamos No último bloco Falando sobre As características Digamos que negativas Entre aspas Deficientes Desses homens Eles eram homens Que estavam em aperto Eram homens Que deviam Eram endividados E eram homens De espíritos Amargurados Eram homens Que viviam Uma vida Muito complexa E chegamos a dizer Que possivelmente Numa Ótica Puramente humana Estes homens Não seriam escolhidos Para compor Um exército Só que nós Encontramos Nesses homens Inclusive os senhores Falaram aqui Textos Que mostraram Que eles se transformaram Nos valentes De Davi Quando olhamos Para o texto De 2 Samuel 2 Samuel Capítulo 23 Versículo De número 8 E também Primeiro Crônicas Capítulo 11 Versículo 10 Nós vamos perceber Que esses homens Se tornaram Fieis A Davi Foram homens Fieis E que Davi Começa com um exército De 400 homens Depois Este exército Sobe um pouquinho mais Vai para 600 homens E o texto Nos mostra Primeiro livro de Samuel Capítulo 22 Versículo 2 Capítulo 23 Versículo 13 Capítulo 25 Versículo 13 Tudo de primeiro livro De Samuel Capítulo 27 Versículo 2 Capítulo 30 Versículo de número 9 Que esses 200 Que chegaram Evangelista Jazeal e Presbítero Luciano Parece que eles tinham Deficiências físicas Por quê? Porque quando ia para a guerra Geralmente eles não iam Eles ficavam guardando As bagagens E há quem comente Há quem diga Que estes homens Que ficavam com a bagagem Eram homens Que tinham algum tipo De deficiência Porque eles não tinham Tanta habilidade na luta Eles ficavam armados Mas eram aleijados Eram coxos Eram cegos Mas foram acolhidos Por Davi Mas desses 600 homens Pelo menos 30 destes homens Desses 600 Se destacavam Veja De 600 Tinham 40 Que iam para a luta Digo Desses 600 Tinham 400 Que iam para a luta Desses 400 Evangelista Jazeal Tinham 30 Que se destacavam Eram homens Que se destacavam E isso está No segundo livro de Samuel Capítulo de número 23 Só que desses 30 Desses 30 Três Eram capitães Da guarda Eram homens Mais próximos De Davi E o primeiro Está no versículo Número 8 23 do segundo livro de Samuel Versículo 8 Diz assim Estes são os nomes Dos valentes de Davi Que Davi teve E o primeiro Que fala sobre Destes 30 homens É Josebe Bacebete Esse Josebe Bacebete Que é o primeiro Capitão do exército De Davi Ele era um homem Que era experiente Evangelista Jazeal Com lança Era um homem De guerra Era um homem Que era experiente E que em uma determinada luta Em uma determinada guerra Só ele matou Oitocentos inimigos De Davi O versículo 8 Continua dizendo assim Filho de Takemone Principal dos capitães E diz Este era Adino O ex-nita Ou seja Ele não era judeu Havia um judeus Que eram infiéis Mas esse era um não judeu Mas que se tornou Fiel de Davi E diz Que se opusera A oitocentos homens E os feriu De uma só vez Observe que aquele Homem Que era desprezado Que estava lá atrás Se tornou um grande capitão E era experiente Em lança E este homem Sozinho Conseguiu destruir Oitocentos homens Inimigos Observe como é bom Da oportunidade E as pessoas Que muitas vezes São desprezadas Mas nós podemos Mencionar um segundo nome Com certeza Além deste Que o senhor já falou Nós temos também Eleazar Eu quero ler um texto Que está no segundo livro De Samuel Capítulo de número 23 Versículo de número 9 e 10 Que diz E depois dele Eleazar Filho de Dodô Filho de Aoi Entre os três valentes Que estavam Que estavam Com Davi Quando provocaram Os filisteus Que ali se ajuntaram A peleja E quando De Israel Os homens Subiram Este se levantou E feriu Os filisteus Até lhe cansar A mão E ficar A mão pegada A espada E naquele dia O senhor Operou Um grande Livramento E o povo Voltou Atrás dele Somente A tomar O despojo Veja 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 que homem Era este A Bíblia Diz Aqui Algo Interessante Sobre a vida De Eleazar A Bíblia Diz Que nesta guerra Contra os filisteus A batalha Se tornou Tão Intensa Que a Bíblia Nos mostra No versículo De Nudez Que ele se levanta Eleazar E feriu Os filisteus Até lhe cansar A mão E o texto Diz que a sua mão A espada Ficou presa A sua mão Parece que deu Uma espécie De cãibra Na mão Deste homem Mas o que nos Chama a atenção É que ele não Largou a espada O senhor Diz que É o primeiro Comandante Jossebet Ele era o homem Que Deus Deu a ele Habilidade Para usar Lanças Este agora Tem habilidade Na espada Veja que no exército Davi Havia homens Que a gente já Trabalhou aqui O texto de Samuel 22 Homens desqualificados Homens cansados Homens desgostosos Da vida Mas Davi Investiu nele Porque o grande diferencial É que Davi Era um líder Além de ter a unção De Deus Deus tinha lhe dado Essa capacidade Para isto E para estar com Davi Que ainda Na sua juventude Teve a coragem De enfrentar Um gigante Somente Com alfoge Na sua mão E aquelas pedras Para fazer parte Do exército Davi Tinha que ser valente Porque Davi Enfrentou Golias Praticamente Sem nada na mão Então veja que Este homem Ele lutou Era um homem fiel Presbito Alessandro Presbito Monjão O que a gente vê aqui É homens que eram Fieis ao seu líder Eles estavam ali Eles estavam ali dizendo Nós estamos na batalha Acontece o que acontecer Nós não iremos abrir mão Nós não iremos desistir A gente morre na guerra Porque o soldado valente Ele morre lutando Ele não se entrega não E foi o que aconteceu Com este moço Eleazar A Bíblia nos mostra Que mesmo cansado Ele não conseguiu Lançar da sua mão A espada A espada estava na sua mão Lutando por Davi Lutando por Israel E da mesma forma Nós hoje Na condição de igreja Estamos aí na guerra Com a espada na mão E a vitória é nossa Em nome de Jesus Muito bom E esse texto Que o senhor leu Nos faz lembrar Do que está escrito No primeiro livro Das crônicas de Israel Capítulo de número 11 Versos 10 Ao verso 12 Que diz São estes Os principais Os principais valentes de Davi Que Apoiaram Valorosamente No seu reino Foram homens Que apoiaram Davi De forma Valorosa Que coisa maravilhosa Presbítero Jonathan Lucena Nós falamos aqui Sobre o primeiro Grande valente Capitão Barcebete O segundo Aliazar Mas tem um terceiro Que na versão corrigida Que nós geralmente usamos É chamado de Sama Só que tem versões Que aparece Samar O que a gente poderia falar Sobre esse terceiro Grande valente de Davi Um A gente viu Que era especialista Em lança O outro Era especialista Em espada E Sama Ou Samar Como queira chamar Ele era especialista Em que? Muito bem Ele é destacado Entre estes Que são chamados De poderosos Como alguém Que era extremamente Estratégico Ele era mente pensante Vamos dizer Era alguém que usava De estratagema Ou de estratégia E ele está incluso Nesse grupo seleto De três homens Que são chamados De poderosos E enquanto os senhores Estavam falando Eu fiquei pensando Eu digo Aqueles que eram Chamados de endividados Agora são chamados De poderosos Que mudança Davi transformou E o que a oportunidade Não faz É verdade Davi investiu Como nós tínhamos Dito a princípio Davi não cometeu o erro De ser levado De ser levado pela aparência Poderia colocar Perder o potencial Daquelas pessoas Que foram importantíssimas Para o estabelecimento Do seu reinado Para dar as vitórias Que eles conquistaram Samar Presbitero Alessandro Ele é citado Em 2 Samuel Capítulo 23 Versículos 11 e 12 Sim E mostra o quanto Ele é estratégico E a sua disposição Para defender Não só a Davi Como aqueles Que estavam à sua volta Porque no versículo 11 e 12 Nós encontramos o texto Dizendo o seguinte E depois dele Samar Filho de Agé O Ararita Quando os filisteus Se ajuntaram Numa multidão Onde havia Um pedaço de terra Cheio de lentilhas E o povo fugira De diante dos filisteus Este Pois Este pois Digo Se pôs no meio Daquele pedaço de terra E o defendeu E feriu os filisteus E o Senhor Efetuou Um grande livramento Era alguém estratégico Sabia da importância Deste campo E não permitiu Mesmo com a fuga De algumas pessoas Mas ele fica ali E defende aquele pedaço De terra Ele faz parte De um grupo Que é tão destemido No texto sagrado E leais a Davi E eu achei uma referência Aqui que eu achei Muito interessante Porque haviam outros homens Também Como o Senhor destacou Eram 400 Depois passou para 600 Entre estes Haviam 30 Dos 30 Esses três São destacados Haviam outros Importantes Mas o próprio texto Bíblico vai dizer Que não se comparava A estes três Se a gente lê Por exemplo O capítulo 23 E o versículo 23 Diz assim Dentre os 30 Ele Ele faz referência Aqui a Benaia Filho de Joiada Era o mais nobre Porém Aos três primeiros Não chegou E Davi o pôs Sobre os seus guardas Veja aqui Esses três primeiros Aqui Que são chamados Os três poderosos São aqueles homens Que Davi podia contar Em qualquer momento De dificuldade Tanto é Que se o Senhor Me permite aqui Rapidamente Eu sei que os senhores Vão comentar Com mais detalhes Mas quando nós Seguimos a leitura São exatamente Esses três homens Que diante de um desejo Parece que um saudosismo De Davi Quando ele sente vontade De beber águas Do poço de Judá De Belém Especificamente E quando ele suspira Como que dizendo Quem dera Que eu estivesse ali Para que tomasse Um pouco daquela água Da cisterna de Belém Que está junto à porta Para Davi Ela simplesmente Expou um desejo pessoal Mas para esses homens Era uma missão dada E eles Passam todo o arraial Dos filisteiros Dispõem suas próprias vidas Para poder fazer Com que Davi sentisse O alívio A alegria De experimentar pelo menos Ou de voltar a beber A água que havia em Belém Muito bem Evangelista Jazeal Essa última fala Do presbítero Lucena Vai nos abrir aqui Um campo para outra Para outra discussão O versículo 13 Do capítulo 23 Diz também Três dos trinta cabeças Olha aqui Os três que nós já falamos aqui Bacebete Eleazar E Samar O Sama Também Três dos trinta cabeças Desceram E vieram no tempo Da cega A Davi A caverna de Adulão E a multidão Dos filisteiros Acampava no vale Dos refaíns E nesse momento Em que os filisteiros Estavam acampados No vale Davi olha para Lembra né Olha para o campo Lembra lá Das terras De sua família Belém E diz Eu queria tomar Um copo de água Agora não daqui De Belém E esses três homens Arriscam a sua vida Passam no meio Dos filisteiros E vai lá pegar água Traz para Davi Diz aqui está Davi A prova da fidelidade Quem é fiel Prova através Das suas obras Prova através Da sua vida Do seu testemunho Davi se acha Tão indigno Daquela água Que ele oferece Como oblação Ele derrama no chão E diz Eu não vou beber Porque vocês arriscaram A vida por mim O que a gente pode falar Sobre isso aí ministro O que a gente vê Nessa atitude Que a gente pode dizer É uma atitude nobre Desses homens Exatamente o que o senhor Já disse A fidelidade A lealdade Que eles tinham A Davi Aqueles homens Que foram acolhidos Que Davi inclusive Como o senhor já falou Deu oportunidade a eles Agora eram homens fiéis Se aqueles homens Não fossem homens fiéis Como foram com Davi Principalmente nesse período Em que ele ainda Não havia ascendido Ao trono Se esses homens Não tivessem fidelidade Lealdade para com Davi Davi teria muita dificuldade Realmente de sobreviver Nesse tempo Porque ele já tinha A primeira questão Que era a perseguição de Saul Fugindo Mas agora com esses homens Davi se sente seguro Davi era um homem Que inclusive Teve a oportunidade De ensinar a eles Aqueles homens Foram ensinados por Davi Não só com palavras Com atitudes Mas também pela confiança Que Davi tinha em Deus Davi era um homem Que depositava Uma confiança total no senhor A confiança de Davi Não estava naqueles Seiscentos homens Não estava nos três valentes Não Estava em Deus Então nós podemos dizer Que Davi também De uma certa forma Ensinou Discipulou esses homens Através da sua vida Da sua confiança no senhor Momento muito difícil Para Davi Presbítero Jonathan Lucena Nós vamos terminar O evangelista falou aqui Que Davi confiou em Deus Davi não descartou esses homens Mas Davi também Foi um grande líder Em um momento difícil Porque o capítulo 23 Do segundo livro de Samuel Versículo de número 6 Veja o que é que diz Porém os filhos de Belial Serão todos como espinhos Espinho fere Não é assim Lucena? Presbítero Lucena Espinhos fere Espinhos traz dores Não é? Em cômodo Mas em meio aos espinhos Deus levantou esses três guerreiros de Israel O que é que a gente pode terminar Em frações de segundos Eu sei que o senhor é especialista Nisso em resumir Sobre isso aí Muito bem É uma grande lição Que nós podemos extrair Isso para a vida espiritual Vida prática sobretudo É que as cavernas Que nós enfrentamos Momentos de adversidades Precisamos entender Que são universidades de Deus Não só para tratar conosco Mas também para que através de nós Outras pessoas também possam ser impactadas Talvez alguém esteja passando por uma caverna Mas lembre-se É um investimento de Deus Evangelista, José Parece que às vezes Deus permite esses espinhos Para a gente aprender alguma lição Com certeza O senhor citou E eu só apenas Primeira Segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Verso 4 e 5 O senhor falou no início do programa Que Deus nos consola Para que com as nossas consolações Nós possamos consolar os outros Deus fez exatamente isso através de Davi O consolo de Deus na vida de Davi Serviu para consolar outros Consolo fala de ajuda Então é assim que às vezes Deus trata conosco Para que possamos também Através do nosso sofrimento Deus tratar com outros Glória a Deus Parece que caverna Não é lugar de morte Não Caverna é lugar de crescimento Experiência E sobretudo Aprender a depender mais de Deus E é temporária E é temporária Muito bom Deus abençoe vocês Amém Portanto caro professor e amigo Aprendemos nesta lição Que se não foi fácil Para Davi liderar Sobre aqueles homens Também não foi fácil Para eles Serem liderados Por Davi Pois Naquela ocasião Ele, Davi Não tinha nada para lhes oferecer Não tinha emprego Salário Posses E nem despojos Para repartir com eles No entanto Eles se submeteram A liderança de Davi Mesmo que Aparentemente Nada pudessem receber Em troca Tivessem eles rejeitado A liderança de Davi Não teriam tido O privilégio De tempos depois Servirem ao rei De Israel Por isso Aprendemos Não só com Davi Mas também com a sua Equipe de liderados A sermos Obedientes Submissos a Deus E aos nossos líderes Bem queridos irmãos Após uma lição Maravilhosa Como esta Chegou o momento De orarmos Agradecendo a Deus Por mais uma oportunidade De estarmos crescendo E isso nós faremos Com o evangelista De José Ajuda-nos para que Possamos a cada dia Te servir com fidelidade Nós fazemos parte Da tua igreja E a tua igreja Também é um exército Nós fazemos parte De um exército E neste exército Nós temos o nosso líder Espiritual A qual tu levantaste E constituíste Sobre este rebanho O nosso pastor Presidente Pastor Ailton José Alves Continue abençoando O teu servo Ajudando o teu filho Assim como tu Assim como tu fostes Com Davi Nós temos visto Que a tua mão Também Senhor Está sobre a vida Do teu servo Pastor da igreja E que nós Senhor Como a tua igreja Como um exército Espiritual Como a tua igreja Estamos nesta batalha Nesta guerra Continue abençoando Cada um dos teus filhos Senhor A tua igreja O nosso pastor Ó Deus A Rede Brasil Que as tuas mãos Continuem estendidas Também Sobre a superintendência Das escolas dominicais Na pessoa do pastor Nath Jackson Saraiva E toda esta equipe Nós te oramos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Chegamos ao final De mais um programa Hoje Estudamos a oitava lição Com o tema O exílio de Davi Na próxima semana Veremos a nona lição Que tem por título O reinado de Davi O programa Escola Bíblica Dominical Vai ao ar Na TV Toda sexta E sábado Às 22 horas E aos domingos Às 7h30 da manhã E também Está disponível No nosso canal No Youtube Rede Brasil Oficial Obrigado Por sua audiência E até o próximo programa Se Deus quiser Que a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus Nosso Pai A comunhão E as consolações Do Espírito Santo Seja com todos Agora e sempre Amém